Eu sou o Igor Tofalini, atleta paralímpico da paracanoagem, campeão mundial e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, você que é de Londrina, de todo o Brasil esse invento que o nosso amigo João das Águas, ambientalista inventor do barco múltiplo, um barco que tem várias combinações aqui a gente vê em várias fotos, dá para montar ele em C2, K1 Canoa, Catamarã, K2 então é um barco pessoal, que tem possibilidades de você remar em vários lugares com outras pessoas, montar o equipamento da tua maneira é um barco totalmente daqui da nossa região, de Londrina então eu peço para você que ainda não conhece esse invento vem conhecer, entra no Instagram aqui da escola de canoagem aqui de Londrina lá você vai encontrar a história desse barco múltiplo aqui ok pessoal? Um abraço, valeu!